Estamos prontinhos, 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 prontinhos. Estamos ao vivo. E aí, meninos, voltamos. Já fizeram, já, a hashtag de vocês. Já postaram a foto linda de vocês, porque eu vou postar uma foto linda. Porque o Ali arrasou e a modelo ajudou. E a Ana Maria fez uns memes meus. Fazer como a Lia Moita. Tu é um meme em pessoa, a Lia Moita diz. Tá, vou ver. Me marquem lá, porque eu vou repostar todos. Que hoje tem que bombar esse negócio aí do Fundeb. Vamos pra cá, galerinha. Então, ó, o que é que nós estamos conversando, Juliane? Pra vocês procurarem aí. Comigo, meninas. Tá. Onde é que nós estamos, professor? Onde é que nós estamos? Onde é? Continuação do capítulo 2, frente B. Tá? Bem de ragarinho. Introdução do capítulo 5, frente A. Esse é o volume 2. Olha só. Esse é o volume 2. Tá? Mas as questões que nós vamos fazer, vai ser desse daqui. Só precisa você estar com esse em mãos. Tá? Esse daqui nós vamos só introduzir. Mas próxima aula a gente vem com gosto de gás. Tá certo? Porque na programação de vocês, está para a próxima aula como revisão. Mas tá errado. Próxima aula não é revisão ainda, tá? Vai ser conteúdo. E aqui, ó, volume 3. Tá ok? Explicadinho. Quando for procurar aí a aula, a Ana Maria vai colocar, ó, continuação do capítulo 2, introdução do capítulo 5, tá bom? Climatologia. Então, vamos para cá. Professora, não vai terminar essa migração? Vamos, vamos, vamos sim. Gente, o que o livro de vocês traz, mas ele vai trazer uma coisa que eu achei muito interessante e eu achei bacana da gente comentar um pouco mais aqui. Que seria a migração de retorno. O nome me diz alguma coisa? Me diz tudo, na verdade, né? O nome retorno quer dizer que eu fui, mas eu estou voltando, não é? Migração de retorno. Isso aconteceu em várias regiões do Brasil. Porém, os que mais retornaram, né? Os que mais voltaram à sua terra natal foram... Foram quem? Quem que vocês acham? Vou deixar até aqui, vou deixar até paradinho aqui, esperando a resposta aí de vocês, porque hoje vocês não participaram, não me perguntaram, estão sabendo de tudo de migração. Só pode. Ou então estão dormindo ainda, né? Estão só com a câmera do computador ligado, é? Eu vou saber, viu? Vou começar a jogar uma praga. Quem não tiver de olho na minha aula... Vou pensar na praga. Sim, gente, então, bora pra cá. Migração de retorno, ela vai acontecer na atualidade, né? Tem sido bem frequente. Peguem aí a página, o livro, página 97, e vamos acompanhar aqui comigo. Ele vai trazer uma reportagem, né? Falando, e um pedaço do texto também, falando sobre o livro 15, de Raquel de Queiroz. E eu achei muito bacana da gente ler, né? Porque eu lembrei de uma colega minha que estudou mestrado comigo, e ela falou sobre geografia e paisagem, trabalhando exatamente o livro de Raquel de Queiroz, o 15, né? Então, pra você que consegue, que gosta de ler, e também tem essa pegada geográfica, né? Consegue se aprofundar ali na leitura e ver, porque ela vai contando, né? Parte dessa paisagem, como é que ela vai se espacializando e tal. Então, é interessante que você preste atenção no que eu vou ler aqui. De volta ao lar, as migrações de retorno. Durante o século XX, milhões de nordestinos emigraram para outras regiões brasileiras, em busca de novas oportunidades. Tudo aquilo que a gente contou na aula passada. Fome, pobreza e miséria, seca, essas sempre foram a grande causa do deslocamento. Observe a reportagem do jornal O Estado de São Paulo, em 1915. Gente, 1915 foi uma seca muito danada, né? Que teve aqui na região nordeste. E o Ceará foi retratado no livro, perdão, de Raquel de Queiroz, que é uma escritora cearense, que coisa linda, O Romance e o 15, de Raquel de Queiroz, ganhou esse título por se referir à seca citada na reportagem. Que foi uma das mais devastadoras do Nordeste brasileiro. O livro conta a história de uma família de retirantes nordestinos que estava fugindo da seca de 1915. Por isso, você já deve ter sido apelidada, né? De que? Seca do 15. Eu já fui. Eu sou, na verdade, seca do 15. Porque a galera passou tanta necessidade, né? Que, copiosamente, esse lindo apelido, até o dia de hoje, ele ecoa. A exemplificar a situação de muitas outras famílias de imigrantes nordestinos que encontraram no deslocamento para a região sudeste a única saída para a situação de miséria que vivia no sertão. Raquel de Queiroz era uma nordestina nascida no Ceará em 1910. E a própria família... E a própria família de Raquel foi obrigada a deixar o sertão em 1917 e seguir rumo ao Rio de Janeiro devido aos horrores da seca. Em um certo texto do livro... Olha como é que mostra o texto do livro. Subitamente, Conceição teve uma ideia. Por que vocês não vão para São Paulo? Diz que lá é um mundo bom. Trabalho por toda parte. Clima sadio. Podem até enriquecer. O vaqueiro levantou os olhos. E concordou pausadamente. É. Pode ser. Boto tudo nas suas mãos, minha comadre. O que eu quero é arribar. Do norte para o norte ou para o sul. Timidamente, Cordulina perguntou. Gente, Cordulina, né, minha gente? Pelo amor de Deus. E é muito longe o São Paulo? Mais longe do que o Amazonas? Quase a mesma coisa. E lá não tem cerzão, um boto, nem jacaré. É uma terra rica e sadia. Gente, percebam no livro, na parte do texto, que para eles, né, o que seria uma terra, né, sadia? Ele disse que o clima não era, né, não judiava tanto. Não tinha jacaré, não tinha jacaré, não tinha boto, né, ou seja, estava se referindo à região norte do país. Não tem. Tinha emprego. Possivelmente, eles iriam mudar de vida e eles iriam enriquecer. Gente, todos aqueles ciclos econômicos que eu falei outrora, ciclo do ouro, ciclo do café, ciclo da borracha, os nordestinos saíram com o pensamento que eles iriam enriquecer. Do ciclo da borracha, muitos deles, né, chegaram lá no Acre e não tinham condições nem de retornar à sua terra natal. Ficavam quase como trabalho escravos, né, na retirada do latex, né, nas seringais. Porque deviam, né, deviam à passagem, deviam à comida, deviam tudo, né, as roupas que pegavam no comércio, enfim. Porém, após anos vivendo no centro-sul do país, principalmente em São Paulo e no Rio de Janeiro, muitas vezes convivendo diariamente com preconceito, cunho social e racial, a vida econômica pouco mudou para alguns nordestinos, o que levou a um importante cenário migratório no Brasil. Opa, Juliane, então quem mais migrou aqui, ó, foram os nord... é migrou, né, quem mais imigrou, porém, nordestinos, porém, quem mais retornou também foram os nordestinos. Aqui, né, nesse trecho, ele vai mostrar a questão do preconceito, né, racial, social. Eu já fui uma imigrante nordestina. Minha família toda saiu do interior do estado, do Ceará, mais precisamente no Cariri, Milagres, e foram em destino a São Paulo, em busca de melhores condições de vida. Hoje, as minhas tias sempre dizem, eu vou retornar, quero morrer no Ceará, né, só que a família delas, né, toda lá, os filhos, os netos, né, e aí o que que acontece? Hoje, o nordeste não é mais o mesmo, né, de décadas passadas. Nós temos hoje, né, indústrias, né, nós temos também a questão do turismo, então, o comércio, então, a região nordeste não é óbvio, nós temos ainda sérios problemas sociais e econômicos, mas a região nordeste não é mais aquela região problema na qual muito se falou. Gente, quando eu fui para São Paulo, os livros, né, lá, de geografia, só retratavam a região nordeste como seca. Os meninos me perguntavam, no sexto ano, se eu tomava banho todo dia. Olha, vejam só, como era a ignorância, assim, de como era passada, né, a região nordeste. Se eu tinha acesso a água, se eu comia todo dia, como era que eu ia plantar, se eu ia plantar comida, se eu... A gente sabe que existe isso, e a gente sabe que também naquela época a questão da seca, ela era... Aliás, né, naquela época, gente, pelo amor de Deus, no sexto ano, não é tanto tempo assim. A região nordeste já não tinha tantos esses problemas, tanto problema como, né, na década de 20 e 40. E tinha-se essa ideia porque só vendia o nordeste da seca, da miséria, da pobreza, dos famigerados, sertanejos, famintos, né. E, ó, mas é muito lindo de se ver para nós nordestinos que, nesse período, muito foi produzido, né, na literatura. Eu trouxe aqui, fiz alguns levantamentos, né, de algumas literaturas. E por que fiz isso, gente? Porque me fez lembrar, quando eu estudava para a UFC, e era mágico, era fantástico, porque a UFC, ela trazia... Uma das suas determinações era lermos dez literaturas para se fazer uma prova, né. E muitas dessas literaturas que eu trouxe aqui foram colocadas nos livros para serem lidos, para você fazer o vestibular. Então, me lembro que eu fazia cursinho, né, eu falo que era de manhã, de tarde e noite, a gente ali, ó, pegado nos livros. Então, ó, nesse período, né, de migração nordestina, nós vamos ter vários autores falando sobre a questão do nordeste, da seca, da força do nordestino, né. Como, por exemplo, o 15 de Raquel de Queiroz, o sertanejo de José de Alencar, os sertões de Euclides da Cunha, que estava retratando um conflito, né, de canudos, e ele disse assim, a célebre frase, o sertanejo, antes de tudo, é um forte. Exatamente. A fome de Rodolfo Teófilo, os retirantes de José do Patrocínio, o menino do engenho de José Lins do Rego, Vidas Secas, que até na faculdade ainda trabalhei, né, Graciliano Ramos, Morte e Vinda Severina também, que trabalhei, João Cabral de Melo Neto, Grande Sertão Veredas, de Guimarães Rosa, lindíssimo, Cante Lá, que é o Canto Ká, de Patativa do Açaré, né, que faleceu há um tempinho, Dona Guidinha do Poço, de Manoel Oliveira Paiva, Abagaceira, de José Américo de Almeida, Capitão de Areia, de Jorge Amado, e o lindo e maravilhoso, ó, Alto da Compadecida, que eu trouxe aqui pra vocês, de Ariano Suassuna, né, eu tive o prazer de ver a última aula show dele lá no Dragão do Mar, e fui morta de iludida, achando que ele ia autografar meu livrinho, né, mas ele já estava doentinho, então não pôde receber muita gente. No final aqui do livro, ó, tem uma frase da Raquel de Queiroz, diz assim, ó, o Alto da Compadecida foi uma das coisas mais deliciosas que tenho lido em minha, que tive lida, que lia em minha vida, desde que sem ler, e pra mim também, é uma das coisas, uma das leituras que eu mais amo, e o filme também, é um dos filmes que eu mais amo, de paixão. Retrata, ele dizia nas aulas dele, que o sertanejo, né, pra poder sobreviver à intempéria do tempo, às condições climáticas, e às dificuldades sociais, ele, antes de mais nada, ele é um mentiroso. Ele tem que ser um mentiroso. E ele tem que ser um doido, né, pra poder aguentar tudo isso. Então ele disse que sempre nas histórias dele, tinha que ter um doido, e tinha que ter um mentiroso. E aí vocês lembram do Chicó? Chicó e João Grilo, né, um mentiroso e um doido, né, um que mentiu. Fico rico, fico pobre, não sei, só sei que foi assim, né. Um mentia demais, e o outro era muito doido, né, e conseguiu ir pro céu, ludibriando, ludibriando até Jesus, né. Então, as facetas da literatura, mostrando a realidade, em forma de arte, o sertanejo é fantástico. Então, a Arianna Suassuna faz isso com maestria. Então, trouxe aí esse pouco de literatura e livros pra gente poder aprofundar. Então, migrações para o Brasil. Gente, essas migrações, elas vão iniciar em 1530. A invasão do Brasil se deu em 1500, né, mas aí, a partir da década de 30, né, 1530 a 32, a coroa portuguesa começa a falir, ela diz, opa, eu tenho terras nos trópicos, vamos, então, explorar essas terras. E aí ela manda, né, aqui, ó, gente, é uma colônia, na verdade, uma exploração, uma imigração, uma entrada ainda de forma organizada. E por que ainda é de forma organizada? Porque a coroa vai dividir essas terras, vocês já viram isso em história, e sabem muito mais do que eu, em capitanias hereditárias, né, e cortou o Brasil de forma aleatória, sem respeitar tribos indígenas, nem questões físicas, geográficas, morros, rios, não. em filhinhas, em faixas de terras contínuas, tá? Onde duas delas vão prosperar, que é a de São Vicente, onde hoje é São Paulo, e a de Pernambuco, capitania de Pernambuco. Então, até a priori, de forma organizada, estima-se que no período do... período colonial, o Brasil tenha recebido mais de um milhão de... de portugueses, tá? Mas aí, para trabalhar, para esses donatários, vinham também a galera mais pobre, é óbvio, e precisava-se também de braços para trabalhar na terra. Porque os índios tentaram com os indígenas, né, e eles achavam que os indígenas não estavam dando lucro ou resultado para eles. Então, a partir do século XVI até o século XIX, nós vamos ter a entrada de escravos africanos aqui no Brasil. Outra etnia entrando em grande escala aqui no território brasileiro. Então, portugueses, escravos. E os nossos, os donos legítimos das terras, os indígenas, né? Por isso que eu levanto tanta bandeira dos indígenas, nossos... os povos das florestas, né? Claro, sem falar das invasões. No livro de vocês, não trazem. Mas, Tchutchuli está trazendo aqui para vocês, né? Ele fala somente disso, mas nós devemos considerar, sim, o fator histórico que mostra as invasões. Não era permitida a entrada de estrangeiros, porém, eles não entravam de forma legal, né? Como assim, Juliane? Não entendi. Muitos franceses, por exemplo, invadiram o Maranhão, né? O Maranhão. Muitos holandeses, os holandeses, na verdade, invadiram Pernambuco, invadiram o Ceará, tomaram o Ceará. O forte, nosso Ceará de Assunção, passou a se chamar Forte de Chondenbu, no período do Matthias Beck, que era um holandês. Então, nós vamos ter aqui invasões de franceses, holandeses, espanhóis, né? Vou botar só as siglas, tá? Entendido? Também, trazendo essa mistura toda, né? Gente, como eu havia dito, não era permitido legalmente, né? Até a independência do Brasil, em 1822, por isso que eu trouxe isso aqui para vocês, que eu já li, estava relendo, né? 1822, de Laurentino Gomes, e minha amiga Lia Moita, que eu havia dito para vocês a aula passada, criticou meu livro, criticou o autor, eu gosto, ele me faz rir também, em algumas cenas aqui, da dor de barriga de Dom Pedro I, dizendo que Dom Pedro, para o Grito da Independência, não subiu no cavalo branco, mas era um jumento, porque a Serra do Mar tinha muitas pedras, né? Mas aí, a garota não só criticou, como eu havia dito, como ela me deu o livro, eu disse, muito bem, me critique mais vezes, que eu vou adorar, e vou, e me dê, claro, ele me deu aqui, ó, do Fernando Novaes, que é a história da vida privada do Brasil, e aí eu fiz aquele apelo, para quem me segue no Insta, aquele apelo, porque aqui é uma coleção, gente, eu não ganhei o segundo? Quem não chora a mão? Estou fazendo o apelo aqui, para ganhar o terceiro. Tá, voltamos para cá, gente, então, ó, a partir de 1822, Independência do Brasil, nós vamos ter a abertura, portanto, para que novos imigrantes adentrem as terras brasileiras, né? Alguns fatores contribuíram, portanto, para essa imigração, como, por exemplo, a lei Eusébio de Queiroz, lei Eusébio, Juliane, isso aqui está aparecendo mais história, verdade, mas para que a gente possa entender a questão da migração, né? Eusébio de Queiroz, Eusébio de Queiroz, e o que foi isso, hein, minha gente? Vocês estão muito mortinhos hoje, o que foi a lei Eusébio de Queiroz? Vai dizendo aí para mim, vai dizendo enquanto eu vou citando aqui, as outras, o que foi a lei Eusébio de Queiroz? Vou dar um ponto, vai lotar agora, a expansão da café e cultura do café, a expansão do café, sim, o cultivo do café proporcionou a abertura dos portos, em especial de vários países que no momento passavam por alguns conflitos de guerra, Primeira e Segunda Guerra, como é o caso da Alemanha, fugindo de Hitler, os italianos fugindo de Mussolini, mas não só eles, nesse período também entraram libaneses, fugindo de guerra, da guerra do Líbano, de libaneses, de japoneses, afinal, aqui no Brasil é a maior, a segunda, a maior colônia de japoneses fora do Japão, e incentivos governamentais, incentivos, venham que vocês vão receber, por exemplo, estadias em cortiços, durante um determinado período de tempo, o governo ou também os dons das fazendas, pagavam o transporte, o translado, o navio, então, incentivos governamentais, e também outras as leis abolicionistas, como assim, Juliane, como a lei do ventre livre, a lei do sexagenário, onde aqui a mão de obra escrava estava sendo substituída pela mão de obra assalariada, necessitava de mão de obra especializada, e aqui é onde entra, principalmente os italianos, em São Paulo, produzindo, portanto, o café, e alguns alemães descendo para o sul do país, na produção do vinho, e no cultivo de vários outros gêneros agrícolas, na região sul, de acordo com as condições climáticas daquela região, que se assemelhavam com as condições climáticas da região deles. Show de bola? Olá, muito bem. Deixa eu ver se falta mais alguma coisinha. Criação de outras leis. Ah, e no final, ele vai falar só rapidamente aí, que ele diz que o Brasil, ele, na atualidade, ele é muito mais é-migrante do que é-imigrante, né? Acredito que esse livro seja de 2007, 2018, mas se a gente for pegar uma contextualização, ele diz que quando vai colocar ali, no saldo de emigrantes e imigrantes, fica quase que zero, porque nós temos recebido também, na atualidade, muitos imigrantes, eu já falei aqui para vocês, bolivianos entrando por São Paulo para trabalhar nas empresas, nas indústrias têxteis. Nós temos recebido venezuelanos, fugindo dos conflitos políticos na Venezuela. nós temos recebido haitianos, falei também, entrando pelo Acre. Temos recebido, recebemos há uns cinco anos, uma leva de coreanos para trabalhar nos portos, aqui especificamente no Ceará. recebemos, estamos recebendo em grande número chineses, vindo em direção aos grandes centros, aos grandes centros e às cidades médias, trabalhar no comércio, eles têm alguns contatos com comerciantes na China, e aí eles montam suas lojas aqui. E nós temos recebido, nós recebemos também, há uns cinco, seis anos, um grande número de africanos, e eles vinham para estudar, da galera de Guiné-Bissau, Angola, para trabalhar aqui no Brasil. Então, isso significa que nós, na atualidade, nós temos recebido, sim, um grande número de imigrantes. Já teve esse período, já teve esse período, e na atualidade também, são três grandes momentos de imigração. Mas nós também temos vazado, vazado lavanda. Por quê, Juliane? Ele vai falar de dois gêneros, que são os decassegues, são os descendentes dos japoneses que entraram aqui lá na década de 30, filhos e netos, que querem ir para o Japão, porque tem dupla nacionalidade, e aí querem mudar de vida e abandonam o Brasil, como também os chamados brasiguaios, ali na fronteira com o Paraguai, onde o Paraguai, em muitos casos, tem uma condição de financiamento para a questão agrícola melhor do que a do Brasil, e aí gerou um conflito entre Paraguai e Brasil. Xenofóbico até. Entre esses dois povos. E por que nós temos evadido? Por que nós temos migrado? Em alguns casos, por questão de trabalho e estudo, em outros, por questão do aumento da violência. O emprego aqui também, a preços, valores baixos, enquanto que na Europa, nos Estados Unidos, no Canadá, o mesmo trabalho exercido, eles vão ganhar bem melhor. Então, muitas vezes, sacrifica-se a morar em um outro local para que possa ter uma condição melhor de vida. E aí a violência também aqui no Brasil tem afastado muito. A questão política na atualidade também tem afastado muito os brasileiros também. Tá? Os haitianos entram pelo Acre. E por que eles não vão o quê? E para o Pará? Matheus, preste atenção. Você lembra quando eu falei de migração sul-sul? Que eu acho que eu nem coloquei na revisão, não foi? Migração sul-sul. Vocês lembram no sexto ano, quando divide o globo em norte geoeconômico, sul geoeconômico. Então, todos os países que estão no sul geoeconômico estão no sul, perdão. E por que sul-sul? Porque é o subdesenvolvido e o em desenvolvimento. Os haitianos estão entrando no Brasil porque o Haiti é um país subdesenvolvido. O Brasil é um país em desenvolvimento. Então, eu falei também que nesse fator de migração sul-sul existe a proximidade, Matheus, geográfica. Eles poderiam ir para um outro país, sim. Mas o melhor próximo dele é o Brasil. Juliane, e por que ele não vai para o Pará, para o Amapá? Porque geograficamente, Matheus, o mais próximo seria o Acre. Ó, vou tentar mais ou menos fazer aqui o Brasil de novo. Então, eles entram no Amazonas e no Acre. Mas, ó, principalmente pelo Acre, por quê? O Haiti está bem aqui, né? América do Sul. Perdão, América Central. Então, eles vêm, entra pela Bolívia e aí vai encontrar, é o primeiro estado, né? Mais próximo, o Acre, da Bolívia. Vai encontrar, vai ter a proximidade geográfica, Matheus, e vai ter a facilidade fronteirística. Como assim, Juliane? Não entendi. Você sabe que, não sei se vocês aí já estão pensando em concursos públicos, né? Mas para concurso público, PF, por exemplo, Polícia Federal, as vagas são para as áreas fronteirísticas. Poucas vezes você fica no seu local de origem. Porque as nossas áreas fronteirísticas, de fronteiras, não são tão bem vigiadas. E não são bem vigiadas porque o Brasil é muito grande. E há um pouco contingente de policiamento. Então, se há um pouco contingente de policiamento, há uma facilidade de entrada, Matheus. Proximidade com o Acre, facilidade de entrada. E, ó, se você pegar o Pará, ele está bem aqui, ó. Se você pegar o Amapá, Matheus, está bem aqui, ó. Amapá. Pará, Amazonas, Roraima, Rondônia, Mato Grosso, Goiás, o Acre. O que está mais perto, Matheus? O Acre. Né? Então, não estou afirmando que eles não podem entrar pelo Amazonas, que eles não podem entrar por Roraima, que eles não podem entrar pelo Mato Grosso, mas seria mais dispendioso, mais gasto com transporte, ou, às vezes, até a pé, né? Eu vi uma reportagem, né? Até dos venezuelanos também. O sofrimento que é para eles ficarem horas. Até teve um período, né, de proibição também, um tempo de proibição. Então, eles ficavam muito tempo no sol quente, com fome, com sede. Deu para entender, Matheus? Exo! Tu apareceu, foi? Tu acordou agora? Menino! Ou estava entendendo tudo? Ah, mas, gente, Juliane, saindo ou entrando do Brasil, O livro de vocês mostra que nós somos um país, na atualidade, muito mais é do que é ir. Então, são números pouquinhos, porque ele diz assim, ó, que na hora de subtrair isso aqui, há pouca diferença. diferença. Mas, nessa pouca diferença, nós mais temos, tem muito mais saindo do que entrando. Muito mais não. É mais característico por sair do que por entrar, na atualidade. Tá? Então, Juliane, eu posso dizer que o fator imigração, ele vai influenciar, deixa eu ver aqui, só esse, esse livro, formulação dele, ele é recente, desse ano. É, apesar de nós termos recebido, nós estamos recebendo muitos imigrantes, nós, o fator imigração, ele não vai ter tanta influência ainda na nossa contabilidade de população. Tá? Porque, porque nós também temos evadido do Brasil, migrado para fora. Show? Enzo. Vamos ver. E aí, gente, ó, nós finalizamos, tá bom? guarda aí o capítulo 2, dá tchau para ele, ó, revoar, e vamos introduzir o capítulo 5, frente a, volume 3, geografia física, portanto, climatologia. opa, 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 clima. Antes que eu venha a falar todos os tipos de clima, né, e vir a usar exemplo do Brasil, eu preciso entender algumas coisas sobre o que seria o estudo dos climas, quais os fatores, quais os elementos usados, para que eu possa entender. Primeiro de tudo, gente, você precisa entender qual a diferença entre clima e tempo. Galerinha, deixa eu dar aqui uma pausinha rapidona, antes de eu introduzir aqui o capítulo. Vocês têm alguma dúvida ainda sobre o capítulo 2? Só para a gente deixar de mão mesmo. Vai, pergunta aí para as meninas, tá? Para a Isabel. E eu vou explicando aqui. Tempo. Opa. Juliane, onde nós estamos? Livro. Volume 3. Esse aqui, ó. Volume 3. Página, exatamente. Página 5. Tá? Página 5, onde tem tempo e clima. Tempo se refere a um estado físico, de condições atmosféricas, em um determinado lugar e período de tempo e em um curto período de tempo. O tempo. Onde eu posso ter esse tempo multável em muitos casos, até durante o dia. Exemplo. Hoje o dia está ensolarado. No entanto, ele amanheceu chuvoso. Condições, estados físicos, atmosféricos, multável em curto período de tempo. Para que esse tempo aqui, ó, eu possa entendê-lo, entender essas mudanças, nós precisamos entender que existem alguns fatores condicionantes para que isso aconteça. Como, por exemplo, ó, Enzo. Meninada. Umidade, umidade, umidade relativa do ar. Como, por exemplo, velocidade dos ventos. Como, por exemplo, os tipos, tamanhos de nuvens. Vocês sabem, né, que existem vários tipos de nuvens. Nimbos, cúmulos de nimbos. Gente, pelo amor de Deus. Agora dê um minutinho. Uma pigarra. Uma pigarra. Fator pressão. Pressão atmosférica. Então, existem alguns fatores condicionantes para que esse tempo, ele possa mudar, variar em um tão curto período de tempo. Tá? E nós vamos estudar cada um deles. nas aulas que vêm. É, que virão. O clima. Já o clima, gente, é uma... Já o clima está associado a uma junção de fatores subsequentes habitual, atmosférico, que tem uma duração maior de tempo. Ou seja, vários fatores condicionantes. De modo que isso aqui, ó, ele dura décadas. Né? Anos, décadas. Como, por exemplo, clima semiárido. Aqui. Aqui da região nordeste. Desde que eu nasci, eu estudo que o clima é semiárido. Você também. Porém, Juliane, sempre foi semiárido? Não. Mudou. Né? Através de vários condicionantes, mas a partir de várias décadas, né? Centenas de anos. Juliane, isso aqui pode mudar? Claro que pode. Pode mudar para deserto? Pode. Na verdade, a vegetação aqui, um clima... Verde? Pode sim. E se nós não cuidarmos, né, das nossas questões ambientais, com certeza, rapidamente, isso aqui vai virar um deserto, né? Um clima desértico. Beleza? A diferença de tempo e clima. Então, para que eu possa entender isso, é necessário que eu saiba que existem alguns elementos climáticos. Bem, agora lembrei do professor Ítalo Trigueiro. Elemento... Tem alguma cor dentro da água? Bora, preste atenção aqui, elemento. Então, elementos climáticos. O primeiro elemento climático que nós vamos estudar é a temperatura. Tá? Temperatura. O que seria a temperatura, gente? A capacidade que a atmosfera tem de armazenar calor. Então, nós temos aqui, ó, a Terra. Tá? O Sol... Emanando... raios solares. Raios solares. Donde... As cidades, elas são mais quentes, né? E por que elas são mais quentes? Porque nós vamos ter, ó, algo chamado aqui, na verdade, isso acontece tanto nas cidades, como também na zona rural. só que uma intensificação maior será do calor nas cidades, por conta do chamado Albedo. Mas eu quero que vocês guardem essa palavrinha lindinha, pra vocês colocarem o nome, o nome do filho de vocês, Albedo. Fica bonito, gente. Eu acho. Albedo, Alberto e Albito. Que a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, tá? Que foi uma questão de Enem, e muita gente, acho que tá com dois anos, muita gente errou essa questão de Albedo. Que ele mostrava alguns corpos e a reflectância desses raios, né, nesses corpos. E aí a galera, muita gente não sabia nem o que era a palavra Albedo. Então, guarda ela aí pra ti, a cabeçona, que nós vamos conversar sobre ele, tá? Nessa emissão, de calor do sol para com a superfície, vai existir três momentos, tá? Em que esses raios serão refletidos, absorvidos e transmitidos. Ou seja, parte desses raios, ó, gente, eles vão ser absorvidos. refletidos. Parte desses raios, eles vão ser, ó, refletido. Parte desses raios, eles vão ser transmitidos de um corpo ao outro, por exemplo. Se nós temos aqui uma construção, uma pista, um asfalto, né? Ele vai transmitir calor absorvido. Então, pode ser refletido, absorvido e transmitido. Até aí, tranquilo? Tranquilo, né? Outros fatores, outros fluxos de energia muito importantes também, né? da temperatura seria, será, é, na verdade, a condução, a convecção, a advecção e a condensação. Eu vou fazer o seguinte, vou guardar isso aqui, ó, para que a gente possa trazer, para que eu possa trazer uns slides, mostrando umas figurinhas de cada, né? De condução, convecção, mostrando aí, por exemplo, a troca de calor, de conversão, calor frio, com calor, com massas frias, com massas quentes, isso aqui vai acontecer na questão aérea, tá? Para que eu possa explicar mais direitinho, através de desenhos. Eu gosto de ou trazer slides, ou então desenhar. Tá? Só grava aqui que existe outro tipo de energias importantes. Outra coisa, gente, é o seguinte, após absorvida essa energia, os corpos na superfície terrestre vão emitir em forma de infravermelho. Tá? que é diferente do que foi absorvido. Galera, isso tudo aqui, ó, que nós estamos vendo, a troca de calor e temperatura, vai acontecer em cinco etapas, porque nós temos aqui as camadas da atmosfera. Onde a primeira dela é a troposfera, essa daqui, ó, ela vai de cinco, de zero a doze quilômetros, ela é a mais próxima, tá? Do ser humano, onde o ser humano mais interage, é nessa troposfera aqui. E onde há a maior quantidade de oxigênio, oxigênio, bem como também de nitrogênio, tá? A estratosfera, essa daqui, é onde fica exatamente a camada de ozônio. Isso aqui é extremamente importante para que você entenda. A camada de ozônio é a camada protetora dos raios solares, né, contra os raios UVA e UVB, que vem do sol extremamente prejudicial, principalmente ao nosso organismo, né, que quebra as nossas partículas, né, causadora do câncer. Portanto, usa em filtro solar, já diria Pedro Bial, né? Então, aqui existe uma camada de O3, ou seja, de ozônio, que está exatamente aqui, ó, na estratosfera. Esqueci de falar, vou colocar o resto, vou deixar só esse comecinho, tá? Estratosfera, mesosfera, termosfera, ionosfera, tá? Então, pega aí, deixa eu colocar logo aqui as coisinhas para vocês. Então, de 90, os fenômenos acontecem aqui até 90%, portanto, os fenômenos meteorológicos, né, se encontram aqui na troposfera, aqui nós vamos ter a camada de O3, camada de ozônica, que seria a camada protetora, de alguns, vamos terminar rapidamente, a mesosfera seria de 50 a 80 quilômetros, né, e nós vamos ter aqui, nessa área aqui, ó, a temperatura é, vai, começa a cair, né, aqui, no ozônio, ela vai ficar um pouco mais alta, tá? Porque vai ficar guardando, na verdade, prendendo esses raios que vêm do sol, portanto, essa área aqui, ó, é mais quente. Quando nós passamos para a mesosfera, a temperatura começa a cair, tá? E aí, a partir da termo, começa a esquentar novamente, a temperatura começa a aumentar. E aqui, por que ionosfera? Porque existem várias partículas de íons, né, partículas livres e partículas de íons suspensa, tá? Que vai acima de 60 e aqui vai acima de 80. Como assim, Juliane? Não entendi. Então, eu posso ter acima de 80 já é a termosfera, sim. Parte dessa termosfera, gente, pode ser já a ionosfera. Ou, em outras palavras, pode já ter a presença de íons, tá? Em até 60. a gente vai ficar por aqui. Beleza. Demos apenas uma introduçãozinha rápida, básica, sobre o que seria clima e tempo e a questão da temperatura. Mas aí, próxima aula, eu vou trazer uns slides para ficar mais visual. Porque como aqui é geografia física, figura, fica mais visual e didático para vocês entenderem. tá bom, gente? Gente, ó, bom final de semana para vocês, muitos estudos aí. Respondam as questões do final desse capítulo, tá? Não deixem para depois, tá bom? Para que não acumule aí o conteúdo. Beleza? Obrigada pela presença de todos vocês. Fiquem com Deus que eu vou com Ele. e aí Fiquem com Deus que eu vou com ele que eu vou com ele e aí e aí a gente e aí e aí